Música Vou mexer igual ao Roger Isso, chacoalhada com ênfase do Roger Mexer igual ao Roger, vamos ver Vamos lá É verde, é verde Vamos ver da onde é esse verdão É o Juventude Juventude do Rio Grande do Sul Caxias do Sul Torcedor Olha o Marcelo O nosso goleiraço O Juventude irá enfrentar quem, Roger? Conta pra gente aí Torcedor do Juventude mandando boas energias pra você aí, Roger Aquela chacoalhada com ênfase que o Brasil já ama É verde também, Roger? Música 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 Música